É uma alegria mais uma vez estar aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus e juntos desfrutarmos dos segredos do Senhor para a nossa vida, as coisas que eles têm separado para nós, que têm nos dado vitória. É uma alegria de novo estar aqui. Eu queria mencionar já no começo que a diva perdeu a irmãzinha dela, Alcinete, nossa particular amiga. Eu não estava vivendo perto dela já há alguns anos, mas tinha uma gratidão muito grande pela Alcinete. A Alcinete foi conselheira da minha filha, ela foi uma mulher muito importante na nossa igreja, no tempo que esteve conosco e nós devemos orar para que haja consolo na família. Ela está numa boa, com certeza Alcinete está desfrutando do melhor do Senhor. E os que ficarem vão aprender a conviver com essas realidades que Deus é soberano e faz o melhor para a nossa vida. Então meu abraço Alcinete, viu? E o teu livrinho veio que depois a Ana vai entregar para você. Diva, Diva, meu abraço Diva e a Ana vai entregar o livrinho que trouxe para você, tá bom? Essa pessoa que orou por último, essa voz masculina é meu marido. Hoje ele entrou, não é sempre que ele entra não, mas hoje nós temos três varões aqui, isso? Acho que quatro com o rapaz que fica ali, graças a Deus por isso. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos pela alegria de estarmos na sua casa, pela alegria de termos o Espírito Santo de Deus agindo sobre nós, por estarmos nessa tarde com saúde, com disposição, com conforto, com liberdade, com coração pronto para ouvir a tua palavra, com a disposição para aprender e para consertar os nossos caminhos à luz do teu ensinamento. Vem o teu reino sobre nós, o teu consolo e a tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amadinhos. O meu pastor, eu amo muito o meu pastor, lógico que eu estou lá porque eu amo e ele é uma bênção. E ele tem conseguido trazer vários estudos do filho pródigo. vários domingos ele vem falando do filho pródigo. E quando ele falou há uns 15 dias atrás sobre características da sandália do filho pródigo, à medida que ele falava, Deus foi me dando um estudo para nós aqui hoje à tarde, que não tem nada a ver exatamente com o que ele falou. Tem um ao passando o que ele falou. Mas Deus foi me dando tudo assim, os pontinhos e eu fiquei numa alegria. Eu saí da igreja assim louca para sentar e abrir a Bíblia e começar a escrever. E é isso que Deus tem para nós hoje à tarde, né? Então o texto é o texto conhecido, que nós já mencionamos, é do filho pródigo, né? Que é Lucas 15, 22. Eu vou ler, mas vocês conhecem muito bem esse texto, que diz assim, vou só achar aqui na minha Bíblia. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Então, quando eu parei para meditar naquela coisa que o pastor falou do valor da sandália e aquilo foi crescendo no meu coração e eu quero falar isso para vocês hoje, o Espírito Santo tem isso para nós hoje. Então, quem fala sandália nos pés, fala calçado, né? Pode ser um coturno, uma bota, um sapato de salto para uma festa ou um sapato quentinho para o inverno. Agora, esses dias que esfriaram, é uma coisa tão confortável. Você põe um sapatinho daquele que esquenta com uma meinha, você se sente outra, né? Traz aquela sensação de conforto, de bem-estar, de proteção. Então, o calçado, ele tem vários benefícios para a nossa vida. Primeiro, vamos falar do pé descalço, as inconveniências de viver com o pé descalço. Então, o pé descalço, ele está sujeito a picada de cobra. Pensei logo na picada de cobra, né? Nós não vivemos viamente de cobra, mas tem quem viva. Então, mas existe uma cobra que pica a nós também, vocês sabem disso, né? E pica no nosso pé descalço, que é o maligno, que é o espírito maligno que age na nossa vida muitas vezes. Então, a picada de cobra, que aliás, a da cobra não é nem picada, é mordida, porque ela tem dente. A picada de uma aranha, o pisar num prego enferrujado, a contaminação de pisar num chão contaminado, quer dizer, trazendo para o seu corpo contaminações. E pisar em espinhos. isso. Isso são figuras. Sobre a contaminação, eu fui lembrando do Jeca Tatu. Vocês lembram dessas coisas assim da adolescência? Quando nós nascemos outro dia, que o Jeca Tatu era desanimado, tinha uma casa caindo nos pedaços, a fazenda dele era horrorosa, não produzia nada, porque ele era um homem contaminado. Mas aí veio assistência médica, colocaram bota nos pés dele, deram um vermífugo para ele, que é o sangue de Jesus Cristo, e deram vitamina, que é a palavra de Deus, e ele se tornou um homem vitorioso. É lógico que isso é só uma ilustração, mas tem a ver com aquilo que nós queremos falar. Uma outra forma de andar com os pés descalço, é nós vivermos debaixo do medo. Como o medo é paralisante, como ele é usado pelo inimigo para brecar os dons que Deus nos deu, as habilidades, os propósitos, as metas. Então vem o medo. Aí vem além do medo, vem a acusação. Várias acusações que vêm para tirar o vigor de Deus na nossa vida. As desqualificações, que coisa triste, quando nós somos desqualificados. E tem mãe que faz isso com muita habilidade. Você é burro, você me irrita, você nasceu para me atormentar, você é um erro, você é isso, você é aquilo. São desqualificações. O inimigo sabe fazer bem isso dentro do nosso coração. Aí fala, você não pode. Você não vai conseguir. Você não sabe fazer isso. Você não merece. Você não vai conseguir porque você não merece. Olha bem a tua vida. Vai olhar no espelho para ver como é a sua vida. Você já era. Você está velho. Eu tive um sonho um dia desse que a pessoa falou assim, você está velha. Está amarrado em nome de Jesus, estou velha, coisa nenhuma. Estou cheia da vida de Jesus, mas isso foi sonho. Sonho de pesadelo. Então, na verdade, olhando bem, prestando atenção na revelação do Espírito Santo de Deus, nós somos diariamente atacados com contaminações, com espinhos, com desqualificações, com medo que nos atormenta. Muitas vezes, muitas horas no dia nós temos isso. Agora, se nós estivermos com o calçado adequado, o pé fica refrescado, protegido, aquecido, facilita a caminhada na vida, facilita o achar o rumo, evita a contaminação, produz saúde e nos torna vencedores. Então, por exemplo, o ciclista, ele precisa ter um calçado adequado. O alpinista, um calçado adequado. O mergulhador, que mergulha no fundo do mar, calçado adequado. O atleta, calçado para neve. Mas todos estão, todos esses calçados adequados, preparados e competentes estão na sandália que o pai deu para o filho pródigo. Esse calçado Deus preparou para a nossa vida. Graças a Deus que nós podemos estar com os pés protegidos. Eu quero citar três histórias da Bíblia, rapidamente, sobre a vida de Ana. Ana. A Ana vivia debaixo, a Ana mãe de Samuel, vivia debaixo de desqualificação, de medo, de acusação, de tormento. Naquele tempo não ter um filho era pior do que hoje. Hoje as pessoas preferem não ter, mas naquele tempo quem não tivesse não tinha valor nenhum. Porque o filho servia para ser funcionário da fazenda, quanto mais filho melhor, mais produção. Era necessário ter filhos. E também o filho era uma bênção de Deus, como é hoje. Filhos são bênçãos de Deus. E aí, Ana, coitada, não tinha. Mas além de Ana não ter filho, ela tinha uma desqualificadora. noite e dia do lado dela. Nhe, 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 eu tenho quatro, nhe, 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 você não vai ter, hein? E ela, descalça, que estava, sensível, despreparada, imatura, sensível no sentido de se deixar magoar facilmente. Às vezes nós estamos assim, descalças. E aquela mulher atormentava ela, e ela atormentava o marido, e atormentava Deus, e era um tormento, e nada acontecia. Mas um dia Ana resolveu botar um sapato no pé, resolveu se agasalhar, resolveu se proteger. Ela vai à igreja de uma forma, porque ela ia todo ano, não, não era novidade a igreja, não. Mas nesse dia, ela foi preparada. Ela falou, vou fazer um combinado com Deus. Eu não vou só pedir, não. Eu vou engendrar um plano aqui, que o Espírito Santo está me ensinando, e eu vou calçar os meus pés, e dessa vez vai dar. É a atitude de fé. Ela disse, Senhor, se você me der um filho, eu dou de volta para você. Prometo. Vou cuidar dele até desmamar. E ele vai te servir, junto com o sacerdote, para o Senhor fazer dele o que o Senhor quiser. Vai ser um servo teu. Vocês conhecem a história, sabem que essa história é magnífica e verdadeira. Antes mesmo de Ana voltar para casa e ter vida conjugal com o marido, ela já veio saltitando morro abaixo, porque já tinha calçado nos pés. Ela subiu com o calo doendo, os espinhos apertando, a dor em cima dela, mas ela desce saltitante e antes mesmo de descer, ela senta na mesa de banquete e ela come, porque ela não comia, diz a Bíblia, e só chorava. Mas a partir do momento que ela se calçou com a verdade de Deus, os espinhos não tiveram mais poder. A algóz dela, né, estava lá. Talvez assim, né, ó, ó minhas crianças, olha que lindas, todas parecem com o pai, não são lindas? E eu levo para ela, você não vai ter, meu amor. Mas ela já não tinha mais o pé descalço. Ela veio guarnecida, pensando, eu sei que a palavra de Deus que eu estou abençoada vai se cumprir e verdadeiramente se cumpriu. E ela não teve só um filho. Ela teve um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores profetas da terra, da existência da época. Ele foi um grande homem de Deus, marcou, marcou a história. Ela teve um grande legado. Mas Deus quando dá, não dá pouquinho, né? Esse é o nosso Deus. Ele é exagerado, né? Ele não dá rio, ele dá logo catarata, cascata, né? Dá logo assim, né? Com ele não tem conversa. E ela teve mais cinco filhos. Então, nhenhé, 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 da algóz dela, não precisa mais. Porque eu também tenho, parece com o pai, ó, tá vendo? E bonito como a mãe, inteligente como a mãe. Acabou essa conversa mole, porque ela calçou os pés na segurança do Deus poderoso dela e que nós temos também. Aí nós temos uma outra história, bíblica também, de uma garota de programa. Ah, misericórdia. Raabe. Raabe, a garota de programa. Você sabe disso, tá na Bíblia, né? Agora, pensa bem. Ana estava numa família cristã. Ana era serva do Deus Altíssimo. Ana estava na igreja, mas Raabe não. Estava longe da igreja. Você vai ver que o pé calçado de Deus, os pés calçados com o amor de Deus, é pra todos. Glória a Deus por isso. Então, essa Raabe, garota de programa, não merecia, essa não vai conseguir mesmo, você é um erro, você é uma vergonha, mas Deus, ela se vendia, né? Garota de programa se vende, vende o corpo. E Deus comprou ela e colocou o sangue do cordeiro na vida dela. Raabe, já não mais é uma mulher de programa, é uma mãe de família. Casou-se com o Salmão. Se tornou mãe de filhos. E a descendência dela, entra na genealogia de Jesus. Não a maravilha, mas. O Deus que ama, a cristã da igreja, e a fora da igreja, que vem buscar o Senhor e crer nele. Ela foi calçada com a fé, com o reino de Deus, e ainda teve o privilégio de entrar na genealogia do Senhor. Então, eu digo pra você, a esperança, pra você, pra tua prima, pro teu vizinho, pra tua família, pros seus familiares e amigos. A esperança é pra você, amadinho, que tá me vendo aí agora, da internet. Deus te fala, há esperança. Calça o pé. Tire o pé descalço. Para de pisar espinho. Para de se contaminar. Vem botar a bota do Senhor, a bota da fé. E tem um terceiro personagem que eu queria falar também, já que nós estamos com mulheres. Eu quero falar de Esther. Esther não era garota de programa, nem era crente da igreja. Ela era uma rainha. Mais do que tudo isso. A rainha Esther. Saiu de uma vida pobre, de uma vida sem história, sem figura. Pra melhor, a rainha mais importante da época. Ela era obediente e ela seguiu os conselhos de Mardoqueu. Aí o que acontece? Vem uma crise nacional. Uma crise no país. E não tinha como fazer. E Esther calçou a sandália da coragem, da ousadia. Porque se ela comparecesse diante do rei, sem ser convidada, e ele não levantasse o cetro pra ela, sem dúvida nenhuma ela morreria. Essa era a sentença, essa era a lei do país. Então, o Mardoqueu falou, você vai lá, fala com o rei. Tem um decreto que vai matar todos os judeus. Nós vamos todos morrer. Eu e você também. Você também é judia. Todo o povo de Deus vai morrer nessa nação. E ela pensou, falou, ah, não tem essa coragem toda não. Eu sou uma menininha. Estou aqui na minha fase dos 20 anos. Eu, hein? Não sou louca de fazer isso. Então, você fica sabendo o seguinte. É pra esta hora que você, minha irmã que me ouve, você, meus amados que me ouve, é pra essa hora que Deus te colocou. E nesta hora, Deus vai usar a tua vida pra dar um livramento. Sabia? É nesta hora, nessa circunstância. Aí ela diz assim, eu tenho os textos, mas eu não vou ter que abrir, que vocês sabem muito bem. Aí ela falou assim, quer saber? Eu vou. E se eu morrer? Morri. Ela calçou a sandália da ousadia, da coragem, da determinação e pensou assim, se for pra morrer pelo meu Deus, eu morro. Mas eu vou. Então, veja bem, como os planos do Senhor são maravilhosos. Como Deus, e eu fiquei pensando, o que mais mexeu comigo, é que Deus nos calça para a circunstância difícil da vida. A sua situação é espinho, criação de filhos, sogra, doença, luta financeira, desconforto, enfim, seja qual for. Deus pode mudar essa situação, Deus quer mudar essa situação e Ele vai te colocar calçado nos pés pra você enfrentar isso sem ficar sendo espetado, sem ficar sendo magoado. Vai te dar coragem. E aí nós pensamos o seguinte, o Senhor, eu quero ler esse versículo, que esse é muito importante, está em Isaías, não é que ele é muito importante, eu quero desfechar ou fechar a nossa palavra com esse versículo, que eu acho que o que fecha realmente é o pensamento, a ideia, vai fechar a nossa ideia. É muito triste, quem vai na igreja, mas não tem fome da palavra de Deus, vai conversar, vai ver celular, mas não vai buscar o Senhor, ele entra descalço, ele sai descalço. É muito triste o cristão, você perguntar, como vai fulano, ixi, nem me pergunta, o negócio está feio lá em casa. Só tem coisas ruins pra falar. Eu estive na casa da Marta, semana passada, aniversário da Marta, né Marta? E tive a alegria de conversar com a minha amadinha ali, eu só lembro da groselha, amada. Só lembro da groselha. É, a Rosélia, ela mandou eu lembrar da groselha. Então eu tive a alegria de conversar com a groselha. E ela me contou toda a luta que ela enfrentou, com enfermidades, com ataques, com problemas, um em cima do outro, um em cima do outro. Não era um pouquinho não, era uma montanha. Mas estava, ó, bonita, feliz, aqui na igreja conosco. Quer dizer, se você tiver calçada com o Senhor, com a fé, guarnecida, protegida, você enfrenta problemas grandes. Aí você fala com um crente que está tudo bem na vida dele, está bem empregado, os filhos estão na igreja, não falta nada. Ah, sabe como é, né? É uma luta. Sai da luta, amadinha. Calça o sapato e vença esse inimigo. E quando alguém perguntar, tudo bem, você precisa de alguma coisa? Eu vou orar por você. Você que tem que dar. Passeando igual um mendigo, arrastando sapato, com a roupa rasgada, mal cheiroso. Não. Sou servo do Deus Altíssimo. Maior é o que está conosco. Eu tive a oportunidade de falar para a Marta. A Marta mora no prédio que eu moro. E ela passou por algumas lutas com enfermidade grave, câncer. A Marta nunca deixou a peteca cair. A Marta estava de coturno, de sapato, de bota. O pessoal do prédio diz assim, ih. Falei, não fala, não fala bobagem. Deus é com a Marta. A Marta, aí perguntava, escuta, diz, como é que vai a Marta? Vai muito bem, a Marta está bem, a Marta está ótima. Mas será que ela sabe? Sabe, ela sabe que Deus está com ela. Então as pessoas têm tanta vontade de que a coisa não dê certo, que fica engendrando planos. Ah, mas começa assim. Não começa assim nem assado. Nós estamos com os pés calçados. O Senhor é conosco. Se for para viver ou se for para morrer, é na coragem, é no ânimo, é na disposição. É no conforto. Entenderam, amado? Não estou dizendo para vocês aqui hoje à tarde, que não há luta, que não há morte. Claro que há. Feliz daquele que vai morar com Jesus quando é servo do Senhor. Aleluia por isso. Mas não vamos ficar, sabe, tricotando o drama, fazendo crescer uma coisa que às vezes não é nada daquilo. Deus tem propósito. Falei, Marta, eu dou graças a Deus que você nesse prédio aqui está me ajudando. Porque eu prego o evangelho lá, eu tenho uma célula lá, ganho os vizinhos lá. Mas não se a Marta fica arrastando o pé. Mas ué, mas ela não é crente? Ela é crente. E é uma abençoada e é uma vitoriosa graças a Deus. Como a Rosélia é, como a Amadinha, a Diva é, como a maioria que é, graças a Deus. Então, eu quero ler o versículo que está em Isaías 52, verso 7. Vou esperar vocês abrirem. Isaías 52, verso 7. Que formosos ou quão formosos são os pés dos que anuncio as boas novas? Não as tragédias, não o chororô, não a derrota, não a angústia. Formosos os pés dos que anuncio as boas novas. Que faz ouvir a paz e não a tragédia. A paz, a esperança, a disposição. Vão vencer, se tiver que morrer eu morro, mas vou ficar com o Senhor. Então, você fala boas novas. Você tem uma palavra de paz. E você anuncia as coisas boas. E você fala da salvação. Seja qual for o problema que estejamos dentro, há uma salvação. Amém, amados? Há uma salvação. E aí diz assim, porque o teu Deus reina. Se Ele reina, Ele é o maior. Se Ele é o maior, e eu estou com Ele, Ele está comigo, também eu sou maior. Amém, amadinhas? Então, graças a Deus, que os pés calçados, é a certeza de um Deus que não nos desampara. Então, a gente fala assim, é fulano, leva seu vizinho para Jesus. Ih, misericórdia ali, é um problema. Mas você já orou? Colocou diante de Deus? Você fez alguma coisa? Você amaciou esse drama? Calçou o sapato no pé ou não? Então, ah, mas discipular é muito difícil. Ah, lidar com gente é terrível. Lidar conosco é terrível mesmo. Nós somos todos terríveis. Mas Jesus não desistiu. E você também não vai desistir. Ah, lidar com criança? Misericórdia. Lidar com criança é uma bênção lidar com criança, amados. Tanto para criar, como na igreja. É bênção. Então, calça os pés. Para de pisar no espinho do medo, da incerteza, da acusação. E pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus, que o seu pé está calçado. Amém, queridos? E aí, eu fico pensando assim. A gente não calça sapato para ir para a cama. Calça. Coturno. Sapato de salto. Qualquer sapato. Não, ninguém calça os pés para ir para a cama. Porque na cama você vai descalça. Lá não tem perigo. Lá você vai relaxar. Mas nós calçamos sapato para agir. Então, que saia da nossa vida a passividade. O desânimo. A preguiça. Ah, eu não sei. Eu não posso. Eu não vou. Eu não consigo. Não, você vai em nome de Jesus. Você vai conseguir. Você vai poder. Porque Ele é com você e já te deu um coturno que te dá consolo, que te dá conforto e que te dá vitória. Amém, queridas? Eu estou firmada nesse sapatinho quente, nesses dias frios, que me deixa confortável e que seja qual for a luta. Ele está comigo, guarnecendo o meu pé, o meu coração e a minha esperança. Vamos orar a Deus? Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Quando o Senhor nos dá uma ordem para nós irmos e sermos luz do mundo e sal da terra. Quando o Senhor nos dá uma ordem para ganhar as pessoas para Jesus. Quando o Senhor nos dá uma ordem para crescermos como igreja. O Senhor nos capacita. O Senhor nos coloca calçados nos pés. E o Senhor nos dá graça. Não nos deixa, Pai, perder nenhum dia na passividade. Queremos ter uma vida ativa, produtiva, reluzente, que ilumina, que transforma. Queremos chamar nossos vizinhos para as reuniões de quinta-feira à tarde. Queremos falar de Jesus para as crianças. Queremos crer nesse Deus que não falha. E nesta tarde, Pai, nós colocamos todos os pedidos nas Tuas mãos. Os que nós lemos e os que não foram lidos. Colocamos os nossos ouvintes nas Tuas mãos. Toda essa igreja, toda a direção. As nossas vidas e os nossos familiares. E nós declaramos, venha o Teu reino sobre nós. Porque nós abriremos a boca para falar coisas boas, boas novas. Palavra de paz, palavra de conforto, de alegria e de esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Amadinhos? Amém. 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 Obrigado.